Ação aqui que é o PU, tá? Cálculo por unidade, tá? O que é o cálculo por unidade? Cálculo por unidade, pessoal, é quando a gente determina uma referência, tá? Vamos dizer que a unidade de referência é uma pilha, tá? A pilha é a unidade de referência. Uma pilha é a unidade de referência. Se eu tenho duas pilhas, eu quero essa grandeza, duas pilhas em PU. Duas pilhas em relação a uma pilha, em PU é dois, tá? Duas pilhas dividido por um, que uma pilha é a referência, eu tenho dois PU. PU é uma grandeza adimensional. O que ela representa normalmente? Imagina que eu tenho um sistema, tá? 138, uma planta que tá puxando 50 MVA. 138, 13.8, corrente primária 209, corrente secundária 2.091 amperes. Imagina que a minha unidade de referência são os 250 ML, tá? Imagina que eu encha esse copo aí com 50 ML, perfeito? Quando eu preenchi esse copo em 50 ML, quando eu vou analisar esse copo em PU, em por unidade, eu pego o 50 ML, que é a unidade que eu estou analisando, e divido pela referência que são os 250. 50 por 250 dá 0,2. 0,2 PU. Não é ML, não é corrente, não é volts. 0,2 PU. O que eu sei de 0,2 PU? Olha, esse copo aqui tem 0,2 PU de água. Eu sei que aquele copo tem 250 ML, então quer dizer que aquele copo está com 20% dele preenchido. Basicamente, isso é PU. Só que o PU a gente vai utilizar as grandezas elétricas, que são as grandezas de base elétrica, que são potência de base, tensão de base, corrente de base, impedância de base, perfeito? A gente tem que estabelecer uma base. E aqui, 125 ML representa 0,5 PU ou 50%, tá bom?